Olá, muito boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Lima, no Peru, para participar da oitava edição da Cúpula das Américas, que tem abertura oficial logo mais. Mas antes do encontro com os outros chefes de Estado, Michel Temer teve uma reunião com o presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Um dos temas tratados foi a questão da sobretaxa de 25% para o aço e de 10% para o alumínio brasileiros exportados para os Estados Unidos. As taxas estão suspensas até o fim deste mês. Sobre aço, alumínio, registrei que, na verdade, o Brasil, o que manda muito para o Brasil é aço, digamos, inacabado, porque é acabado lá nos Estados Unidos, primeiro ponto. Segundo ponto é que nós importamos um carvão dos Estados Unidos, precisamente, para essa atividade. Isto prejudicaria as relações de importação e exportação entre os Estados Unidos com o que eles concordaram. E vão trabalhar para resolver a questão da tarifa do aço e do alumínio. E também acrescentei um dado, eles já apoiaram o nosso ingresso na OCDE, já apoiaram formalmente, voltaram a apoiar. E, naturalmente, eu pedi mais uma vez o apoio para este ingresso na OCDE. O presidente falou também sobre a situação da Venezuela. Nesta sexta-feira, o governo de Roraima ingressou no STF, Supremo Tribunal Federal, com uma ação civil com pedido de tutela provisória para que a fronteira do Brasil com a Venezuela seja fechada temporariamente, até que se resolvam os problemas decorrentes dos milhares de imigrantes que estão no Estado. Não é hábito no Brasil, o Brasil não fecharia fronteiras e nem espero que o Supremo venha a decidir dessa maneira. Ao contrário, quando nós fomos lá, nós dissemos, olha, as fronteiras, haverá uma fiscalização. Vocês se recordam que nós até produzimos uma carteira de entidade provisória para esses refugiados. Até por proposta da senhora procuradora-geral da República, que nós acolhemos, expedimos um decreto a respeito desse assunto. Então, fechar fronteira é incogitável. Nós estamos dando apoio humanitário. Você sabe que nós estamos, primeiro, acolhendo os refugiados, eu acabei de dizer. Em segundo ponto, há tempos atrás, eu havia acabado de assumir, talvez, nós pretendemos mandar alimentos e remédios para lá. É um gesto humanitário e foi negado pelo governo venezuelano. Nós queremos ajudar humanitariamente a Venezuela. A reforma do ensino médio está entre as prioridades do presidente Michel Temer para a área da educação. E o novo ministro da pasta, Rocieli Soares da Silva, falou sobre a importância dessa reforma para os estudantes brasileiros. Hoje, como a gente faz, 3 milhões e meio de alunos entram no ensino médio. E apenas 1 milhão e 800 mil concluem o ensino médio. Ou seja, a cada ciclo, mais de 1 milhão e meio de alunos são perdidos a cada entrada do ensino médio. Isso é uma perda para o Brasil porque esse jovem não está se preparando. E o que significa isso? Que o ensino médio não está dando uma resposta, não significa algo para ele. Trazer a flexibilidade, ou seja, que cada escola, cada sistema estadual possa pensar lá no seu local, qual é a prioridade da comunidade, quais são as prioridades do setor industrial, do comércio. E lá trabalhar em conjunto com eles, construindo um currículo que torne atrativo e permaneça com o jovem. E que ele saia já do ensino médio com uma preparação melhor para o seu futuro, com a integração, com a formação integral do cidadão que a gente deseja. Em 2017, quase 600 mil trabalhadores conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho com a ajuda do Sistema Nacional de Emprego. No período, as contratações feitas pelo CINE aumentaram quase 37%. Mário já foi vendedor, garçom, auxiliar de serviços gerais, mas perdeu o emprego há alguns meses. Mas já sabe onde procurar uma nova colocação. Ele veio ao CINE para uma entrevista e está otimista. Tudo é certo, sim. Até que foi rápido. Tanto que essa já é a segunda, já é um mês. Segunda entrevista já. E Mário tem razão. As contratações realizadas por meio do Sistema Nacional de Empregos, CINE, cresceram 36,7% em 2017, em relação ao ano anterior, e responderam por mais de 5% das admissões em todo o país. Em todo o ano passado, quase 580 mil trabalhadores cadastrados no CINE conseguiram emprego. Enquanto que em 2016, foram um pouco mais de 422 mil. O destaque ficou com o estado de Alagoas, com 27,6% das contratações. E o setor responsável por esse desempenho é a produção de açúcar, que ficou com mais de 10 mil das colocações. Seguido do Ceará, com 17,5% e o Paraná, com 14,2%. Mesmo com toda essa contratação, ainda existe uma rotatividade de 1 milhão de empregos. Ou seja, aqueles que não são ocupados por falta de qualificação do trabalhador. O Ministério do Trabalho, muito preocupado com essa situação, criou uma política pública que é a Escola do Trabalhador, onde vai estar capacitando e qualificando o trabalhador através do próprio site. O curso é totalmente online e após a conclusão do curso, ele recebe um certificado cancelado pela UNB. E para mais informações sobre os cursos da Escola do Trabalhador, basta acessar o site que aparece aí na sua tela. As aulas são gratuitas e não exigem escolaridade prévia. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí